Olá Família Buxiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui Para fazer mais uma brincadeira Com a professora Esquera e Tchê E hoje A Família Buxiganga está completa Isso mesmo Oi Família Buxiganga Tudo bem com vocês? Falou e aí Lucas? Oi pessoal Tudo bem com vocês? Então vamos lá Para mais uma Trollagem Aperte o Play Feliz dia das Páscoas Porque é Páscoa no joguinho No joguinho Ela está preparando ovo de Páscoa Ela está fazendo alguma coisa Nesse sono de Páscoa Será que ela está injetando chocolate neles? Ela está rindo Eita Eu acho que ela está querendo trollar os meninos Ai 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 Ela colocou slime Slime de nos ovos? Eita Essa trollagem dela não vai dar certo Porque a gente vai chegar primeiro E olha lá Achei que ela estava enfeitando os ovos de Páscoa Não Eu nem sei o que é para fazer aí Vamos ver Vamos procurar Ah está ali fora Já achei uma coisa diferente aqui Tinta Tinta? Tinta para cá Vou pegar né Não tinha isso aí antes não Tinha não Aqui Ela está no jardim ainda Ai ela está ali Espera aí Ela não me vê aqui não Ela vai te ver Ela vai te ver Ela te viu Você viu Olha a Lucas Eu acho que ela não pode entrar aqui não Eu descobri que ela não entra aqui Quer ver Não Por que? Não sei Vamos ver Ixi se ela entrar Olha viu Ela não entra Ah não entra não Nossa ela não entra mesmo A casa é dela minha filha Ela conhece tudo Ai me enganei Não Ela está vendo Começou brincando Vamos lá Ela está colocando slime viu Eu achei que ela estava colocando chocolate Não Ah um balde de slime Será que tem alguma coisa na cozinha também? Será? Na cozinha não É na sala dela né Deve ter Vamos lá Vamos lá Deve ter alguma coisa na cozinha Que sempre tem alguma coisa Verdade Eu vou primeiro lá pegar o balde de tinta Eu Eu Achei que ela não entrava aqui É E a casa dela vai entrar em qualquer fundo Eu estava bem feliz Achando que eu estava fazendo Nhe 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 E ela entrou Parabéns A Esquartite Não entra em nenhum lugar É Lucas Olha Já vi alguma coisa aqui galera Olha Isso aqui está piscando Ah é o estilete Ah está para abrir o balde É para abrir o balde O balde Ó Fita Isso não tinha É não tinha Deixa eu ver Não aqui não tinha nada Ela está aí em cima Não ela está lá embaixo Está aí em cima Não é lá embaixo É embaixo É aquele negócio que bate assim ó Ah tá Parecendo os monges Mas isso é tão bom Eu já bati Eita Estou perdendo minha fita Vem cá Eita Vem cá Ela tinha que dar Ela tinha que dar Slime para o vizinho Lá Verdade Será que o vizinho vai aparecer Será Será que ele vai aparecer Na comemoração de Páscoa dela Será Com certeza Espero que ele apareça Que eu achei ele legal Eu também Eu achei ele engraçado Faz tempo que ela me choca O do vizinho É verdade Depois nós vamos fazer uma visitinha Lá para o vizinho É Ó Aqui na cozinha Aqui gente Nossa Pera aí É gigante Gigante Ué Os ovos incharam na hora que Não Daqui é outro Na cozinha Será que Ah Será que é para trocar os meninos Colocou alguma coisa aqui dentro Será Ei professora Faz não Deixa eu ver aqui Eu estou dando Querendo o ovo da Pásco O que você está jogando eles fora Desse jeito Isso Olha Abri Eita Perdi Meu estilete E agora Dá para entrar lá dentro Do ovo Oi É que dá para usar o estilete Só uma vez Ah tá Vou comprar aqui Vamos ver o que tem no outro Dá para entrar lá dentro do ovo Não sei Aqui também não tem nada E perdi mais um estilete Vou pegar o outro Agora falta o outro Será que tem alguma coisa O da casa não é moeda Verdade Eita E ela está vindo para cá Ali ó O chocolate dela Ai gente Será que ela vai desconfiar Ela fez um chocolate no formato dela Aham Ai eu vou ter que subir Ela está vindo para cá Será que ela vai desconfiar Será Ai gente Tomara que não Ela tinha que subir Ela não pode ir para a cozinha É Vamos ver Ai ela está indo para a cozinha Gente Ah não Não descobre não Não foi não Ela está na sala Ela está bem perto Ó Ó Será que ela vai desconfiar Aqui o balde de slime Ó Eita Será que a gente tem que pular Será Tem que ver aquele ovo gigante Será Eita Ela está vindo Mas será que vai dar tempo Ah será que só Qual que eu uso agora A fita Aham Ai peraí Vai ele Cobre ele Cobre ele Olha a tinta Peraí Não Ela fez um abate de chocolate gigante Nela Nossa gente Não estou conseguindo Ah Ah Peraí Ai Corre Corre Ai corre Foge 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 Help Help Ah ela subiu Ela subiu Ainda bem Ela subiu Eita Mas volta Para te correr Aqui dá para só me dar a volta É eu vou dar a volta aqui Passa pelo porão não Não mas Ai Pelo porão 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 Eita Ela não pode ir para a cozinha Gente Ela não pode É Senhora vai descobrir nossa trollagem Nossa vai atrapalhar tudo Porque eu deixei aberto É E não deu para terminar de fazer Será que eu vou achar Eu tenho que achar o papel Não Acho que tinha que pôr a fita primeiro Você vai ter que achar Ah Ah Será que tem Ou tem Você lembra de um do vizinho Que tinha que pôr um papel Presente Aham Será Será Vamos procurar aqui Peraí Deixa eu ver aqui Gente Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa Na mesa Espero que ela não desconfia Vamos ver se dá para pegar Eita Só de ver se ovo da páscoa dela Ela ainda vai até pegar Aqui olha o negócio que ela trollou Aqui olha o que ela usou Não dá para pegar É uma seringa É Ela colocou Injetou nesses ovinhos aqui slime Ah não que os meninos fossem abrir Morder Achei que tinha ovinho Tinha slime Ei professora Não gostei disso não Pode ser feio Vamos lá Vamos lá tentar a fita Vamos tentar achar alguma coisa Porque eu acho que a gente tem que embrulhar de novo Bate o tamborzinho aí Deixa eu bater aqui Vamos ver Será que ela vem Olha Como é o barulhinho Que ainda fez Lata batendo com lata É Eita Ela está ali Parece que ela modificou a casa dela A casa dela parece diferente um pouco Não está não Não tinha esses tambor aí de chinês Tinha 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 Pode ser que você nunca percebeu É a casa dela tem tanta coisa que a gente já esquece Olha aqui não tem nada Olha o lustre gigante na casa dela A verdade eu nem sei o que tem na casa do vizinho mais Do vizinho né Aham Olha a Tia Um dia ela vai fazer uma visita para ela Cuidado Cuidado Corre 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 Minha mãe ficou brincando com ela Eu quero brincar de pique-pega Quem quer brincar de pique-pega Olha ele não desconcentra não Eita meu balde Meu balde volta Ai Jesus Peguei meu balde Você tinha perdido ele Eita peraí Sai daí que ela está de cima Se você ficar fazendo hora com ela Aí ela vai te dar nota zero Ai peraí Ixi Essa professora já dá nota zero para todo mundo Ela não gosta de ninguém Ó vou lá Ixi Não ela está ali Mas querido Tite Sobe lá para cima Nossa quase Você viu É Vamos lá Vamos lá Agora eu vou lá para a cozinha Eu acho que eu vou tentar usar essa fita aqui mesmo Lucas Tenta passar essa aí Talvez não dá certo É Vamos lá Vamos lá Amar Oi Eu acho que tem que pôr a fita primeiro A fita primeiro Para depois pôr o balde Ah tá Então vamos lá Não sei o que é isso Passa por aí Não mas queridite não vai não O problema é que ela está na sala Ele está complicado de fazer isso aí Ó Ai Ai Isso mesmo Lucas Só isso Eita 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 Agora eu tenho que correr Você não pintou Você não pintou não Pintei 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 Ah ficou da cor Eita Ai Olha viu Corre 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 Eita gente Você não vai perder a cor da trollagem não Ela Será que vai perceber os outros ovos abertos Ela está atrás de você Ela está atrás de você Ai meu Deus Corre Corre Você não vai me pegar esse cartite Não olho para trás Não Não olha Pena para quem te tem Pena para quem te tem Se você não conseguir Vai lá na vendinha do seu Zé Que vendinha do seu Zé Vem o Lucas com essa vendinha do seu Zé Vou ficar aqui escondidinha Agora ela tem que ir lá Eu já estou preocupada com uma coisa galera O que? Os outros ovos que eu abri Ih ai ai Será que vai dar real? Porque eu não consegui tampar ele Oh my god Será que ela vai perceber? Ai 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 Será que ela vai vencer essa batalha? Será gente? Que vai ser Scarptite Ou será que vai ser Será que dessa vez vai dar Scarptite? Olha eu vou ver aqui do buraquinho Ela está indo para lá Para mim Eu estou torcendo para nós É eu também A família rugigana Isso eu não quero que ela trole as criancinhas É verdade Olha ela entrou Vamos ver se vai dar certo Vai Scarptite Vai para a cozinha Olha o Lucas Eu quero Como será que vai ser a historinha? Não sei Eu estou doido querendo ver Eu também Olha ela está indo Ela está indo Por que ela fez uma estátua dela? Às vezes uma estátua de chocolate Você viu? Tem o monumento dela Será que foi ela Ou será que foi o vizinho Que fez de surpresa? Nessa é o vizinho Que fez para ela Será eu e eu comer? Ai eu também Ixi agora Agora é a hora da verdade Agora gente É agora Vamos ver Deu certo Olha Ela está apresentando o ovo dela Olha o vizinho Até os alunos aí Olha a menininha está cochichando com o ovo Porque estrolaram ela Olha Eita Espirou o slime Ficou tudo cantalado É isso É isso Isso é só na docinha Como é? A docinha É assim Quero ver Você deixar o like E também se inscrever E a gente Trolei Galera Eu achei que não ia dar certo Mas deu certo Eu ia falar trollamos Trollamos Eu achei que não ia dar certo Vocês Eu também Eu achei que não ia dar certo Mas deu certo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ai lembrando Gente Isso é só um vídeo Uma brincadeirinha A gente não deve trollar ninguém De verdade É Então tchau Tchau Tchau